Estou gravando esse vídeo aqui para agradecer todo mundo que fez esse apoio, para a gente comprar essa quantidade de cestas nesse momento. Fazer um agradecimento especial ao Marcelo, que através da internet conseguiu conhecer a gente aqui, e estar junto com a gente. Antônio, por estar aqui fazendo essa parte da filmagem, de todo esse apoio, trazendo essa ONG maravilhosa que vai ajudar a gente na logística, da entrega dessas cestas básicas para os alunos que precisam. Ao José Mário, aqui da Anália Franco, que disponibilizou não só o espaço, mas como ampliou, oportunizou a gente de divulgar o nosso trabalho de arrecadação de alimentos aqui na escola, utilizando esse espaço também da unidade aqui. Então, todos vocês que ajudaram a gente nas doações, nas divulgações, no apoio, eu queria deixar o meu muito obrigado. Que vocês saibam que todas essas famílias estão sendo atendidas por causa de vocês aí. E a gente vai, se Deus quiser, continuar esse projeto por um longo período, e o que vocês precisarem, pode contar com a gente, tá? Logo mais vocês terão notícias da gente. Obrigado, viu? Fica com Deus. Eu, em nome da Divino Arranjo e das alunas da Divino Arranjo, que ajudaram, que deram suas doações, viemos aqui, hoje, para entregar essas cestas básicas, para que outras famílias, que hoje estão passando muita necessidade, possam ser alcançadas com alimento, que é fundamental para passar por esse momento de pandemia. Então, vamos contribuir, vamos colaborar, né? Se você pode, procura na internet e veja algo para ajudar alguma pessoa hoje. Essa preocupação com as famílias que possam estar passando necessidade é uma coisa que mobilizou todo mundo. E assim, surgiu de um contato de uma mãe e uma mãe de família de imigrantes que fez o contato e sensibilizou todo mundo e acordamos para isso. Como essas famílias vão fazer nesse período que o braço está fechado, o trabalho de costura agora deve estar muito complicado, né? Então, assim, estamos muito felizes de estar envolvidos nessa campanha. Nos orgulhamos, porque é uma escola que consegue ver para além da sua função principal, que é ensinar. Nós estamos trabalhando com pessoas, não são números, as pessoas não são números, né? São pessoas que precisam estarem vivas, precisam estarem nutridas para aprender, precisam das condições adequadas para poder acessar esse ensino remoto. Então, o nosso olhar é cuidar primeiro dessa parte de alimentação, mas estamos com a ação de estar ligando para as famílias, procurando saber se está podendo ou não está podendo, para também articular o poder público, né? A gente quer essa campanha da Cesta Básica, que é fundamental, mas a gente também está preocupado se as nossas crianças estão acessando os conteúdos que estão sendo produzidos pelos professores, porque eles precisam aprender. Então, estamos muito felizes de poder colaborar, de ter essa parceria com outras instituições. Então, isso é uma conquista da nossa escola, que tem esse olhar para além do ensino e da aprendizagem, porque nós pensamos que somos uma comunidade. E como comunidade, um tem que ajudar o outro, não dá para pensar só na minha situação individual. Então, é isso, a gente está muito feliz de estar nessa campanha e de ter parceiros, que é uma luta que a gente não está sozinho. E cada vez mais tem pessoas com vontade de ajudar. Hoje vamos buscar a Cesta Básica na casa de uma senhora que viu o nosso poste, o poste de um funcionário no Facebook e quer doar. Então, tem muita gente querendo fazer o bem. E a nossa escola está de mãos dadas com cada uma das nossas famílias. Olá, tudo bem? Estamos muito felizes com as doações da Escola Anália Franco. A gente da campanha Bolívia Solidária e CAME gostaríamos de agradecer a todos. Estamos muito felizes porque acabamos de carregar não somente alimentos, mas esperança para muitas famílias. Queremos agradecer a Escola Anália Franco, que nos auxiliou em todo esse processo para chegarmos aqui e podermos encher esse caminhão. Dizer também que todo o processo que nós fazemos existe uma logística. Então, nós fomos até a escola, retiramos todas as doações com diversos carros que fomos até lá, deixamos para a escola um documento da retirada de todas essas cestas, trouxemos até o CAME e fizemos toda a logística, como essa que estamos vendo aqui, onde separamos cada família pela rua para podermos fazer a entrega. Vamos até as casas dessas pessoas, entregaremos o alimento na porta da casa das pessoas, não entraremos nas casas das pessoas até para respeitarmos todo esse problema que nós temos da pandemia, da infecção com o coronavírus. Então, para protegermos as famílias, também não entraremos, entregaremos na própria entrada da residência. Eles assinarão um documento dizendo que receberam essa cesta básica, que é para a gente ter o controle, fazermos a transparência e podemos, sem nenhum problema, mostrar a todas as pessoas como estamos fazendo, o que estamos fazendo e da maneira que estamos fazendo. Conclamamos a todas as comunidades que olhem um para o outro. A gente não pode olhar só para si nesse momento, tem que olhar para todas as pessoas, porque todos temos o direito de continuar vivendo, todos temos o direito de continuar nos alimentando, todos temos o direito de manter nossa esperança. Então, olhe para as pessoas do seu lado, olhe para quem você pode apoiar nesse momento, quer apoiar nossa campanha? Procure, você vai encontrar Bolívia Solidária no Face e lá você pode ver onde fazer a doação para poder continuarmos levando os alimentos e esperança a essas famílias. E nas famílias também vamos ver se tem outras necessidades, se tem pessoas enfermas, se tem crianças, se precisam de alguma outra coisa, se precisam de material de higiene. Então, nós vamos olhar tudo isso e ver como podemos alcançar e ajudar essas pessoas. Nossa gratidão a todos e a solidariedade com todas as famílias. E, ao mesmo tempo, queremos aproveitar hoje para agradecer a todos os voluntários, ao empresário que nos cede o caminhão para a gente poder fazer a entrega de todas essas cestas e a todos os voluntários que vieram aqui hoje a preparar, organizar e fazer a entrega dessas cestas, que são um sinal de esperança e de alegria para essas famílias. Muito obrigado a todos. Obrigado. 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 Obrigado.